Um dos maiores e mais aguardados IPOs deste ano vai entrar no período de reservas. O Nubank vai abrir seu capital lá na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e vai disponibilizar os BDRs na Bolsa Brasileira para quem quiser se tornar investidor, sob o código NUBR33. Os papéis vão ser negociados a partir do dia 9 de dezembro, e se você quer saber como se tornar sócio, entender melhor o programa nos sócios que o Nubank lançou, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Antes de falarmos sobre o Nubank, é importante você entender o que é um IPO. IPO é quando a empresa vai pela primeira vez ao mercado vender suas ações para qualquer pessoa que queira se tornar sócia do seu negócio. Mas por que uma empresa faria isso? A empresa tem duas principais formas de captar recursos. Ela pode fazer isso através de dívidas por meio de bancos ou através do mercado, ou ela pode fazer um IPO, que é vender parte da empresa para qualquer pessoa que queira se tornar sócia. E qual a vantagem de fazer isso por meio do IPO? Quando uma empresa pega uma dívida com o banco ou com o mercado, ela tem que pagar juros independente da empresa estar rindo bem ou estar rindo mal. Enquanto quando ela faz isso através de sócios, os sócios só recebem esses juros se a empresa estiver indo bem. Pode ser por meio de dividendos, por exemplo. E a empresa capta recursos para ela poder crescer. Ela pode fazer uma aquisição de uma empresa menor, pode investir na própria operação, pagar despesas, enfim, ela pode fazer várias coisas com esse recurso captado. Se você quer entender mais sobre o IPO, nós temos um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre esse tema. Sempre que tiver uma dúvida, digite Finance Club é mais tema, que vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre. Agora que você entendeu o que é um IPO, vamos falar um pouco sobre o Nubank. Apesar do Nubank ser um banco relativamente novo no mercado, com 8 anos de idade, fundado lá em 2013, o banco já possui presença no Brasil, Colômbia e México. E no terceiro trimestre de 2021, ele atingiu a incrível marca de 48,1 milhões de clientes, com 2,1 milhões de novos clientes a cada mês. O mais interessante disso é que essa expansão de clientes, grande parte dela é feita por meio orgânico. O banco estima que 80% a 90% desses clientes são adquiridos organicamente, ou seja, sem custo de marketing. Além disso, o banco conta com um NPS de mais de 90. O NPS indica a satisfação do seu cliente. É uma das principais medidas para indicar se o cliente está satisfeito ou não com a sua marca. O Nubank criou um programa inédito chamado Nus Sócios. Com esse programa, o banco vai distribuir aos seus clientes o que eles chamam de pedacinho. Esses pedacinhos nada mais são do que BDRs. As BDRs são recibos de ativos negociados lá no exterior. Ou seja, é uma forma de você ter as ações do Nubank que são negociadas lá nos Estados Unidos através da Bolsa aqui no Brasil. Se você quiser saber mais sobre os BDRs, nós temos vídeo explicando aqui no canal. Essa foi uma forma que o Nubank encontrou de dar a oportunidade aos seus clientes e aos seus fãs de se tornar sócio da empresa. A partir do dia 9 de novembro, os clientes que estão elegíveis ao programa Nus Sócios vão poder aderir ao programa através do aplicativo. Nós vamos fazer um vídeo aqui explicando passo a passo como você faz para aderir ao programa. Então fique ligado aqui no canal. E fique também bem atento, porque esses pedacinhos são limitados. O banco vai distribuir o equivalente a R$ 180 milhões em pedacinhos. Isso dá um total de R$ 18 milhões de BDRs aproximadamente. Ele pode ainda dar um lote excedente de 25%, que seria equivalente a R$ 225 milhões. Então fique bem atento que isso vai ser em ordem cronológica. Ou seja, os primeiros que aderirem vão ter preferência aos que aderirem depois. E quais os critérios para você ficar elegível a esse programa? São três. O primeiro deles é você ter uma conta que não esteja bloqueada para transações. Se você não tiver conta e abrir antes do programa acabar, pode ser que você ainda consiga o seu pedacinho. O segundo requisito é você não ter em atraso nenhum empréstimo ou cartão de crédito com mais de oito dias corridos. E o terceiro requisito é você ter feito uma transação nos últimos 30 dias antes da adesão do programa. E essa transação pode ser por meio de Pix, pode ser um saque, pode ser usando o seu cartão de crédito ou débito, por exemplo. E você pode fazer adesão a esse programa até o dia 5 de dezembro ou até acabarem esses pedacinhos que eu citei. Uma coisa importante também que vale ressaltar é que você não vai poder vender o seu pedacinho por 12 meses. No mercado a gente chama isso de lock up. Se você quiser saber, tem vídeo aqui sobre isso. E durante esse período dos 12 meses, você vai ter conteúdos educacionais fornecidos pelo Nubank para introduzir você ao mundo dos investimentos. Uma coisa que eu achei muito interessante desse programa é que o Nubank pode fazer um dos maiores incrementos da história na Bolsa de Valores. Hoje a Bolsa conta com 3,4 milhões de investidores e o Nubank está disponibilizando 18 milhões de pedacinhos, ou seja, ele pode fazer um grande incremento de investidores na Bolsa de Valores, além de se tornar a maior corretora de valores em número de clientes. Nessa oferta serão listados 289 milhões de papéis, sendo eles ações e BDRs. O preço indicativo da ação está entre 10 e 11 dólares e da BDR alguma coisa entre 9 e 10 reais. Isso daria ao Nubank um valor de mercado de 49 a 51 bilhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 280 bilhões de reais, colocando o Nubank na primeira posição dos bancos brasileiros, maior até que o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, por exemplo. Com essa oferta, o Nubank levaria para o seu caixa algo em torno de 17 bilhões de reais e seriam usados tanto para despesas, capital de giro e novos investimentos do banco. Os papéis que vão ser negociados vão representar algo próximo de 6% de free float para as ações do Nubank. Se você pretende participar do IPO do Nubank, recomendo fortemente que acesse o site do Nubank e leia o prospecto onde contém todas as informações e riscos dessa oferta pública. E você, pretende se tornar sócio do Nubank? Vai aderir ao programa dos sócios? Conta o porquê para a gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser conteúdos como esse, se inscreva no canal. Um grande abraço e sua saia na alta!